A paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes, irmãos, professores, a todos que nos acompanham nessas videoaulas da Escola Bíblica Dominical. Quem vos fala é Evangelista Leixo, estaremos dando início em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9, Exercitando a Inteligência. Como de costume, iniciaremos em oração. Senhor Jesus, nós te adoramos, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pela semana, Pai, abençoada que nos deste. Senhor, seja conosco, Pai, mais uma vez, Senhor. Nesse estudo, Pai, que estaremos aqui, Pai, nos deleitando na tua presença. Visita os teus filhos, visita, Senhor, a cada pré-adolescente, cobrindo com teu sangue e abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. É importante que você tenha aí um caderno para fazer as devidas anotações, a sua Bíblia Sagrada, alguns rascunhos sobre a lição. Se você não tiver, nos acompanhe nessas videoaulas. Com certeza estaremos aqui traçando os pontos principais. Nessa lição, nós aprenderemos a esboçar que a reflexão, o pensamento crítico, constitui partes importantes para a aquisição do conhecimento. Ou seja, você precisa ser crítico com relação àquilo que você está aprendendo e buscar cada vez mais recursos, seja em livros, na internet, para aperfeiçoar o seu conhecimento, apontar a leitura como um importante exercício para o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Então, é importante a importância da leitura, na verdade. O quão importante é para cada um de nós criar um hábito da leitura, assim também como um hábito da leitura da Bíblia Sagrada, o nosso manual de regra de fé e prática. Aprender que a avaliação é uma forma de verificar se os conteúdos ensinados estão de fato sendo assimilados. Então, a avaliação nada mais é que uma verificação daquilo que você tem aprendido. De repente, a forma que você tem aprendido não é a forma mais correta, é a forma mais didática. Então, você mesmo precisa entender isso e buscar outras formas de aprendizado para que você venha assimilar aquilo que você está estudando. A busca pelo conhecimento nessa sua idade, meu querido pré-adolescente, é essencial e você sabe disso, porque muitos de vocês têm buscado isso. A boa leitura, o estudo que você faz, e tudo isso vai refletir no seu futuro. Vamos ler aqui alguns versículos para sustentar a nossa fala, para não ficar somente nas palavras, porque é importante que você baseie sempre na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Provérbios 3, 13 fala assim, 14, Feliz do homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência, porque mais vale esse lucro que o da prata e o fruto que se obtém é melhor do que o fino ouro. Em Provérbios 9, 10 fala, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Tiago 3, 13 fala assim, Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por ser bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. E segundo Coríntios 9, 6 fala assim, Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então aqui eu quero deixar já um ponto para você, meu querido pré-adolescente. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa ler bons livros. Você precisa manter o seu hábito de leitura da Bíblia Sagrada. Você precisa se aplicar aos estudos a qual você está atualmente inserido. Por quê? Porque você plantando isso, você colherá num futuro próximo com certeza. E tudo isso que nós estamos falando, meu querido pré-adolescente, nada mais é que exercitar a inteligência. É você buscar com sabedoria. Você encontrar essa sabedoria. E a Bíblia Sagrada, como nós lemos, diz que feliz é do homem que encontrou a sabedoria. Então busque a sabedoria com diligência, com dedicação, com esmero. Porque com certeza no seu tempo devido você vai colher esses frutos plantados hoje. Tópico de número 1. É preciso pensar. Nesse momento nós estamos passando pela era do conhecimento. Então você precisa pensar, refletir e exercitar o raciocínio lógico. Muitos adolescentes não gostam de pensar, refletir e exercitar o raciocínio lógico. Muitos adultos também ainda não gostam de pensar, refletir e exercitar o raciocínio lógico. Mas é importante, já desde essa idade a qual você se encontra, meu querido pré-adolescente, pensar de uma forma crítica tudo aquilo que você vem absorvendo, tudo aquilo que você tem ouvido na escola, tudo aquilo que você tem aprendido nos cursos, inclusive sobre a palavra de Deus, sim. Você precisa também ser crítico com relação àquilo que você está ouvindo. Analisar aquilo que você está ouvindo e ver se isso está conforme a palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. Então, nós estamos vivendo, meus queridos pré-adolescentes, a geração da tecnologia. Hoje você vê crianças facilmente mexendo em equipamentos que até antigamente muitos adultos tinham dificuldades. Que muitos idosos que não nasceram nessa época estão enfrentando dificuldades da era da tecnologia. mexer com contas, Twitter, Facebook, Instagram e outras contas mais. Aplicativos de transferências, como agora eu tenho o Pix, transferência praticamente no mesmo tempo. Então você tem diversas ferramentas que hoje você tem crianças que já parece que nascem sabendo mexer na tecnologia. Então, assim como os bereanos, em Atos 17, 11, Paulo, ele elogia os bereanos. Por quê? Porque eles examinavam e confirmavam todos os dias as escrituras para ver se era assim mesmo como Paulo estava transmitindo. Então eles examinavam e confirmavam. Então esses eram os bereanos. Então que você seja um bereano, analisando, sendo crítico com relação àquilo que você está ouvindo. No cenário atual, sobrevive não apenas aquele que tem conhecimento, mas quem sabe a melhor forma e como aplicá-lo. Então não é só você saber e ter o conhecimento. Você também precisa saber aplicá-lo na sua vida cotidiana. E nesse exercício, meu querido pré-adolescente, a leitura é importante. Então você precisa se dedicar à leitura, exercitando a sua inteligência. Quem lê, escreve melhor, compreende melhor, se expressa melhor. Certamente assim você obterá ótimos resultados através dos estudos. Então você precisa se aplicar aos estudos e principalmente à leitura. A leitura de bons livros e a leitura da palavra de Deus. Meu querido pré-adolescente, tópico de número 2, exercício para os neurônios. Então nós temos comentado que a leitura é um dos braços para que você tenha um futuro promissor. Uma boa leitura vai te trazer muito bom conhecimento. A leitura crítica, o estudo sistemático daquilo que você está fazendo é importantíssimo para que você venha a colher num futuro próximo. Um pensador fala assim que aquele que pratica a leitura sempre estará um passo à frente daqueles que só aprenderam a ler. Então aquele que pratica a leitura, aquele que exercita, está à frente daquele que somente aprendeu a ler. E aí sobre o exercício aqui para os neurônios, todos sabemos que o exercício é fundamental para o bom funcionamento do corpo, para trazer uma saúde boa para o corpo e a mente. E assim também a leitura. A leitura é importantíssima para trazer saúde, se tornar saudável o corpo, o meu e o seu corpo. Então a leitura tem um papel importantíssimo aqui. Sabendo disso, Paulo recomenda a Timóteo, segundo a Timóteo 3, 15 ao 17, gostaria de ler só a parte A do 15, que fala assim, porque desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo aqui já recomenda a Timóteo e exalta isso que desde criança ele já tem de conhecer as sagradas letras, porque são capazes de tornar o homem sábio. É capaz de tornar o servo de Deus sábio, não comendo qualquer comida. Então aqui nós deixamos e reforçamos a importância do exercício para os neurônios. A leitura, isso vai te trazer saúde mental, saúde física, e com certeza você colherá os frutos em pouco tempo, no futuro breve. Nós percebemos que nós gastamos muito tempo com várias coisas. É importante que você tenha um hábito, crie um hábito pré-adolescente de ler, de ler algo que você goste a princípio, porque para você tomar gosto sobre a leitura, não somente mídias sociais, celulares, internet, mas que você crie essa leitura, esse hábito, também da palavra de Deus. Você possa ler a palavra de Deus, buscar em dicionários, estudar, e cuidar assim da sua alma e da sua salvação, que é primordial. Tópico de número 3, testado e aprovado. Aqui eu gostaria de ressaltar, meus queridos, que a questão de avaliação, mas antes vamos ler dois versículos. Tiago 1, 12 Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. E 2 Pedro 3, 18 Mas crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e eternamente. Então, nós aprendemos e nós precisamos passar por avaliação, pela aprovação, para ver se tudo aquilo que nós aprendemos, realmente nós assimilamos isso. E por isso que vem a avaliação, e você faz a avaliação todos, todos meses, praticamente na escola, em cursos, e essa avaliação é para ver se você realmente assimilou aquilo que você aprendeu. Então, ela se faz importante, porque se você não assimilou, talvez a didática que você esteja sendo submetido não seja mais correta, talvez a forma de estudo não seja mais correta. Então, você precisa mudar e buscar uma forma que você possa assimilar de um jeito mais positivo e melhor para você. Então, o conselho, meu querido, para o adolescente, que eu gostaria de deixar nesse topo testado e aprovado, se dedique então, se prepare para os testes, para avaliações da vida. Então, esteja sempre preparado. Seja uma prova que você tenha que passar, esteja sempre preparado. não seja pego de surpresa. Com certeza, sim, esse investimento que você vai fazer nos seus estudos, nessa sua preparação, você colherá grandes recompensas. Então, se prepare, se exercite, esteja pronto. E assim também na vida espiritual. Esteja pronto, preparado. Esteja buscando ao Senhor. Esteja já buscando em sua palavra. Buscando na igreja. Buscando o entendimento. Questione. Você está num momento de aprendizado. Então, você tem todo o direito e dever de ser crítico com relação a isso. Então, é essa recomendação que eu gostaria de deixar para você, meu querido, para o adolescente. Zele. Por isso, com certeza, você colherá grandes frutos, grande recompensa. Eu gostaria de terminar em oração. Grata a Deus por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Confie em Jesus e seus caminhos. E em tudo ele te abençoará. Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais essa aula. Queremos te pedir que o Senhor continue nos capacitando, Pai. E gere dentro de nós, Senhor, o interesse, Pai. Não somente pela tua palavra, pelos teus ensinos, mas também por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossa mão. Que estejamos sempre prontos e preparados para fazer o nosso melhor, Pai. Nos ajuda, Pai, em tudo. E seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus queridos pré-adolescentes. Até uma próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Deus abençoe.